Número 4 A CIDADE NO BRASIL Ouvindo para a casa, os dias voam estar em casa, porque se fosse um dia muito bom, não é um dia muito bom. Ouvindo muito bom, muito ruim. Não é um dia muito bom para oir e não morrer, mas não é, porque o dia é um dia muito bom, isso é muito bom. Não é uma vez que os dias voam estar deixando a casa, não é uma vez que o dia muito bom. o o o o o o o ele ele O que é isso? Inscreva-se o link na descrição do vídeo.